É com muito orgulho que trazemos mais um quadrinho para o selo original Pipoca Yancey! E hoje estamos aqui para falar dessa nova pré-venda desse novo lançamento, eu, meu amigo Daniel Lopes, como vocês podem ver, mas não é o Alexandre que tá aqui, vai pular, não é, não é, é a Birti Santana! Olá, bem-vinda! Caramba, gente, vocês não conheciam a Birti Santana, mas a Birti está sendo parceiraça de Guilherme Petreca nesse novo lançamento Superpunk! Mas, ó, não é só a Birti que tá aqui, então, além da Birti, que tá dando um alô pra vocês, vem dar um alô também pra vocês, no passe de mágica... Puta! Aqui é feito especial na primeira categoria! Olá, Guilherme de novo, velho! Ó, Guilherme Petreca, vocês já conhecem, né, já apareceu em diversos vídeos aqui, né, então, ele só apareceu pra dar um alô mesmo, na verdade, a gente quer conversar com a Birti, que... Agora vai, agora, Birti! Birti, ó, satisfação imensa! Prazer em conhecê-lo! Conhecê-la lá com você, que é roteirista de Superpunk, nosso novo original Pipoca Yancey! Então, temos Mirti Santana no roteiro, Guilherme Petreca na arte e também no argumento, né, porque o mundo todo foi criação conjunta de vocês dois, mas, até onde a gente sabe, também tem uma produção forte envolvendo animação por trás, e dá pra gente papear bastante a respeito disso, né? A pré-venda que tá rolando agora, tem link na descrição, tem, inclusive, edição com bookplate autografado. Sim, 500 unidades com bookplate. É, na Amazon já está aí, são dois links, do bookplate, com assinatura dos dois, e sem bookplate, tá? A hora que esgotar um, aí só segue a pré-venda no outro, mas aproveita que estartamos agora e corre atrás do seu, tá? É, pra inclusive fazer coleção de Guilherme Petreca, porque tem o bookplate do Ogiva, que já foi feito junto comigo, tem o bookplate do Chamisen, que ele fez com o Thiago Mina Missoura, e agora com o Mirti Santana. Ele sempre se rodeia de excelentes roteiristas, né, Mirti? Pô, ele é danado, né? É danado, é danado, ele é danado. Pô, vamos falar um pouquinho de superpunk, né? Mirti, o que é superpunk, essa maravilha? Conta pra galera. Olha, superpunk é uma história muito massa, muito maravilhosa, sobre uma super heroína. Na verdade, ela parece só uma pré-adolescente normal, assim, que tipo, vaga por aí, andando de skate. Ela anda muito mal, tá, gente? Ela é uma péssima skatista, uma péssima aluna de matemática também, acho que como muitos pré-adolescentes com 13 anos. Me identifico. Pois é, eu também me identifico, eu era bem ruim de skate também na minha época. E de matemática. Matemática não tanto. Mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas, na nossa história, a Violeta, né, que é a nossa protagonista, ela acabou de descobrir uma fita do avô, e ela toca essa fita cassete, ao contrário, ela é toda vintage, tá? Ela tem a pegada um pouco da HQ, essa coisa mais nostalgia e tal, então, ela coleciona fitas cassetes. Lendo, eu entendi até que nem se passa no presente nosso, 2023, ou passa e ela que é vintage. Passa e ela que é vintage. Ah, porque, tipo, ela realmente gosta de fita cassete, gosta de umas coisas dessas. E mesmo esse lance de rodar fita ao contrário, é muito xuxa, né? É muito xuxa. Da época que a gente curtia xuxa, então a gente tinha esses mitos, né? Sim. E é o ápice da rebeldia, né? Tipo, vai, deixa eu colocar essa fita aqui, ao contrário. A gente colocava, né? O demônio falando, né? E meio que na história da Violeta, é o demônio falando um pouco, porque depois que ela faz isso, monstros começam a aparecer através de um portal. E, além disso, ela também ganha superpoderes. Então, a história é a partir desses dois fatores, né? Misturados. Um, o primeiro, de que ela precisa assumir uma dupla identidade pra poder combater esses monstros. E, além disso, precisa continuar a vida dela de adolescente de 13 anos. Que não é fácil. Que não é fácil. Então, são duas coisas muito difíceis pra ela equilibrar. Eu acho bacana o projeto nosso de capa, que teve participação do Vendor Guilherme Barata, que tem essas duas facetas dela, né? Tem ela com a máscara de heroína e depois sem a máscara de heroína, né? E ela é super-herói, ela é adolescente e ela é muito punk também, né? E ela é muito punk. Super-punk. Super-punk, é verdade. Super-punk. Depois, o Petrek até vai voltar aqui pra falar das referências punk, né? Porque é muito do Gui isso, dentro dessas referências punk do projeto, né? A coisa do projeto, a gente, na Praça, se conectou muito pelo viés de termos uma história muito parecida no lugar periférico, né? Que acho que é uma coisa muito presente na HQ. A gente vai falar muito de periferia, de ruas com grafite, falar um pouco sobre esses bairros menores, mesmo, em que a gente conhece o Padeiro, que a gente conhece o cara da banca de jornais, o cara, sabe? Acho que essa vida que é muito periférica e acho que é algo que a gente sentiu muito falta enquanto a gente tava construindo essa HQ, assim, sabe? Falou, cara, a gente precisa contar uma história um pouco mais nossa, com super-heróis meio nossos, da periferia, né? É uma cidade fictícia, mas lembra muito São Paulo, assim, né? Lembra muito São Paulo. Lembra muito o ABC, que é de onde o Petreca é, e muito o Grajaú, que é de onde eu sou. Pode crer. É, o Petreca é de São Caetano, né? Santo André. Santo André. O Petreca mora hoje em São Caetano, mas é de Santo André. E você é de Grajaú. Do Grajaú, isso. Do Grajaú. É interessante, né? Porque essa pegada da cidade, a cidade acaba sendo um personagem também. Inclusive, os moradores da cidade contracenam bastante em determinados momentos lá, né? Mas o que vai mais chamar a atenção, eu acho, da galera, e cabe dizer que é um quadrinho pra todas as idades, tá? Você pode ler isso daí com os seus filhos tranquilamente. E, aliás, eu acho até que você deveria incentivar isso, sabe? É um quadrinho ideal pra você trazer teu filho pro teu hobby. Quadrinho de entrada, né? Quadrinho de entrada perfeito, assim. Pro hobby, por que não dizer para um, pro seu vício, por exemplo. Sim. No meu caso, sabe? Eu ainda não tenho filhos, mas quando eu ter o meu primeiro, eu vou querer que ele acompanhe os hobbies e os vícios do pai. Não sei se vou conseguir, mas essa é uma ótima forma de tentar. E uma das grandes graças do quadrinho é esse portal que abre e começa a vir esses monstros. Sim. E aí tem toda essa mitologia que vocês criaram com essas criaturas que a Violeta vai ter que combater, né? Isso, exatamente. Inclusive, só ela que vê, não é isso? Só ela que vê. Como é que é isso, Albert? Isso se dá um pouco pelo fato de que só ela consegue escutar a música da Fita. Ao contrário, ela foi a primeira a fazer isso. Ela tem, na verdade, um parceiro, que é o Alan, que é um podcaster. Ele também é um cara meio investigador sobrenatural. Ele também consegue enxergar, mas ele não tem poderes. Então, o que ele faz, ele é essa figura do contador de histórias. Ele tem um podcast que se chama Freecast. E ele conta lá as histórias das aventuras da Violeta. Ele narra lá, né? Ele narra tudo lá. Inclusive, começa com eles fazendo um dos roteiros do podcast, né? Ele é sensacional, o Alan. Eu adorei esse personagem. Ele é muito cativante. Ele tem essa coisa do podcaster conspiracionista, assim, né? Que fica inventando coisa, fala bem pra caramba. Ele é maravilhoso. Essa brincadeira com podcast é super pertinente também, né? A gente tá vendo um monte de séries de TV e filme trabalhando essa coisa do podcast, que virou uma sensação nos últimos anos. E aí vocês trouxeram isso pra HQ também, o que é muito legal. Agora mesmo, Godzilla e Kong, tem um personagem podcaster. É, é. É, tem um negócio do momento, assim. É, um negócio do momento mesmo. Até o último Ghostbusters também teve uma parada assim, né? Sim, teve muito. Uma parada assim. É, na série do Chuck tem um personagem também. Também, né? Que tem um podcast em que ele tá narrando também eventos sobrenaturais, assim. Inclusive, uma grande inspiração pra gente no HQ. Porque ele conta esses eventos de terror de uma forma muito criando... É, também se engrandecer, né? O Alan, o personagem do nosso quadrinho, né? Ele se acha, né? Ele quer muito ser o sidekick ali da Violeta. E é um pouco difícil, porque a Violeta, na verdade, é super olhando de fato. Ele é o hobby ali que tá, tipo, tentando correr um pouco atrás. Mas ele ajuda também, assim. Ele tem um papel bem importante na história pra gente. Vocês criaram, chegaram a criar o background da dimensão de onde esses monstros saem? A gente criou, eu acho que dentro do processo no qual a gente, eu e o Petraca, nós nos conhecemos, a gente precisava entender um pouco de onde esses monstros, eles vieram. Eles não podiam ter vindo apenas do nada, assim. O que a gente pensou é que poderia ser uma coisa mais relacionada à mitologia brasileira. Esses monstros mais ancestrais que existem e que estão presos no portal. E a partir do momento que esse portal é aberto, eles são liberados, assim. Então, como é um projeto de série, no projeto de série que a gente desenvolveu, a partir também do projeto da HQ, cada episódio se baseia em um monstro diferente que eles vão ter que lidar. Então, é um jeito diferente de lidar com cada monstro e de derrotar cada monstro. Então, nessa HQ, a gente tem um monstro específico, que é o monstro da arrumação. Que é um monstro que, na verdade, ele entra na história num primeiro momento ali em que a personagem tá passando por um movimento de, tipo, ir pra casa e fazer a rotina dela. Ela acha que derrotou ele de boa, só que ele é um monstro que ele consegue se multiplicar. Então, ele entra dentro da escola dela. E aí, é justamente na escola que é o lugar, enfim, em que ela precisa estar indo estudar e precisa fazer outras coisas. Ele começa a se multiplicar, começa a entrar meio que se apossar dos corpos das pessoas pra poder conseguir se arrumar tudo, assim, sabe? Então... É, a confusão inicial que é causada por esse monstro é muito boa, já, também. É, eu não quero dar spoiler. É a introdução, né? Não quero dar spoiler, mas o monstro, ele tem uma dinâmica diferente dos monstros padrões, assim, né? Ele é muito criativo, né? E é legal que cada monstro vai ter uma dinâmica dessa, né? Cada monstro vai ter uma dinâmica diferente. Isso é massa, galera, porque essa HQ de Superpunk, ela vai ter formato americano, tá? E a quantidade de páginas é meio parecida com essa de Domínio Público. Tem 156 páginas. 156 páginas. Um pouco maior que o Domínio Público, então, que é um quadrinho da Image que reúne cinco edições originais de Domínio Público. Então, é como se fosse, tipo, seis edições originais de um cómics. E é esse formato aqui e pode ser lido sozinho. Você não tem que imaginar que, ai, não tá com a história completa. Não. Porque o plano da Mirtz e do Petreca envolve transformar isso numa série animada. E vocês têm, inclusive, uma produtora já por trás, ajudando vocês a apresentar o pitch da animação para estúdios e tentar vender isso mundo afora. Já nasceu premiada, né? Já é uma série animada que já nasceu premiada. Vamos contar isso também. E esse estúdio é a Chatrone, que tá com vocês nessa. E aí a ideia é como se cada episódio depois tivesse um monstro, é isso? Exato. Ah, bacana demais, cara. E aí a gente tá muito animado com isso. Porque acho que a HQ, ela mostra muito o que é o coração do que vai ser a série em algum momento. Até porque, acho que pra mim, como roteirista, foi muito interessante trabalhar com o Petreca. Porque a gente teve uma dinâmica em que eu também aprendi muito como escrever quadrinho. Porque escrever animação é um pouco diferente, né? Tem minúcias que são muito mais da palavra, enquanto na HQ tem que ser imagem. Então, eu aprendi muito durante esse processo. E foi maravilhoso ter essa vivência de poder escrever ação. Porque é uma HQ de muita ação, assim, de muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Pô, isso é muito legal, né? Porque o Gui é um quadrinista que foi pra animação e você é uma animadora que foi pros quadrinhos agora, né? Exatamente, é. Aí é uma troca, um aprendizado fantástico, né? Sim, isso foi muito legal. É mesmo, cara. Inclusive, vocês se conheceram no ambiente da Chatrone, né? Isso, gente. Nessa produtora. Sim. Que você trabalha lá como roteirista e tudo mais, né? Isso, exato. Eu trabalho na Chatrone de forma fixa. E o Patrick era uma pessoa que trabalhava fazendo algumas filas de lição de arte, storyboard. E foi através da apresentação de um dos sócios que a gente acabou se conhecendo e acabou criando também uma confiança muito grande. E você já fez umas coisas da pesada, né? Já trabalhou com o Menino Maluquinho, Turma da Mônica, né? O que mais? Eu trabalhei com... Assim, o meu coração sempre tá muito conectado com o Infanto Juvenil. Então, eu trabalhei em dois projetos da Turma da Mônica, já uma animação e um live action. Já trabalhei na Escola de Gênesis também, que é uma série muito premiada e muito bem-vista do clube. Daí, o Menino Maluquinho também. Caraca, Maulide Souza é exiraldo. Você trabalhou com os personagens de ambos. Que responsa, hein? Caraca, Mides. Que absurdo, que legal. Sim, eu fiquei muito melhor. E agora com o Petreca. É, olha só. Ele ficou até vermelho, hein? Bom, vamos trazer o Petreca, então, aqui? Porque nós entramos no âmbito da carreira e eu quero falar mais sobre isso depois também, dos dois, é claro. Mas tem mais coisas da HQ pra gente falar, né? Sim, sim. Inclusive, como nasceu esse projeto, né? É, como nasceu antes da mídia entrar, porque começou como fanzine do Petreca. Olha lá, olha, tá aí. Ô, Gui, me fala um pouquinho disso daqui, ó. Superpunk, como nasceu. Porque esse zine aqui chegou a ser vendido na CCXP. 2017, eu comprei na CCXP, tá autografado aqui pro Danielzinho, olha só. Deixa eu ver, mano. O ano que nasceu a editora Pokémon 15, você fez isso daqui. Ah, pode crer, foi lá antes que você fez isso. O ano que vocês foram roubados. É verdade, foi na CCXP que roubaram o carro. Foi, foi. A gente tá falando de coisa boa? Precisava? Mas olha que trajetória boa, tá? Trajetória boa. Olha, e seu desenho melhorou pra caramba. Sempre foi foda, né? Eu gosto de você desde que você tem 14, 15 anos. Não é verdade que eu acompanho lá desde o começo? E seu desenho só tem melhorado, cara. Impressionante. O Nojivo fez um trabalho lindíssimo. O Chame Sen, espetacular. Espetacular. Agora a Super Punk, outra pegada e ainda mais bonito. Impressionante. É, e o Chame Sen e o Super Punk totalmente em cores também. E as suas cores são fenomenais, né? Sei que você teve mais uma pessoa te ajudando nas cores nesse quadrinho, né? Sim, a Amanda Lagos, uma pessoa que eu conheci tentando achar alguém pra me ajudar na colorização. Foi excelente, me ajudou pra caramba. Fica aí um grande obrigado a Amanda. E fizemos essas cores juntos. E eu sempre quis fazer uma HQ inspirada ali na minha primeira juventude, ali na pré-adolescência. Quando a personagem, assim, é muito o que eu era naquela época, assim, né? De andar com Walkman na rua, tentar andar de skate e andar muito mal de skate. Mas tem que andar, porque lá todo mundo andava, eu quero andar também. Muito estiloso, né? Muito estiloso, né? Mas eu sempre andei muito mal de skate. Você tentava fazer aqueles movimentos de manobra com skate? Lógico. Como é que é o nome do principal? O básico é o Olhe, né? Olhe, isso, Olhe. Na rua também era na Aquara, que eu, diferentemente de vocês, eu não cresci em São Paulo e Grande São Paulo. Eu cresci no interior. Mas lá também, óbvio. Sempre tinha os caras com skate e tal, e ia dar o Olhe. Esse é o movimento básico de você pular e girar o skate. Não, esse é o flip ou é o flip? Ah, qual que é o Olhe? Então, o Olhe é o básico. Ah, o Olhe é aquele só de você pular, assim. Só de pular. Nem esse eu conseguia fazer, cara. Não, também não. Mas esse de rodar o skate... É, muito lindo. Cara, esse aí os moleques faziam certinho, cara. E eu ficava com vergonha de não conseguir... Pegar corrimão... Pegar corrimão, aí já era demais. Não, é demais, né? É pedir pra quebrar o braço, né? É, até pros caras lá. Só dá pra no Tony Hawk pro skate, ele dá pra fazer isso. Era bom. O Tony Hawk era uma febre, mano. Era uma febre. Mas na realidade, não era... Eu julgo até hoje o Tony Hawk, é muito bom. E saiu um recente também, né? Saiu. Um remake, né? Mas, enfim, aí você tava... A Violeta é o que você era na infância. Basicamente. Não só você, como muitos de vocês aí leitores vão se identificar também, né? Também. Mas é isso. Eu tive uma criação, assim, religiosa e espírita, né? Então, eu sempre acreditei que existia um mundo além do nosso mundo e eu acreditava. Sei lá, se eu tava andando na rua, assim, e eu sentia uma dor nas costas, uma dor de cabeça, eu ali, com a minha imaginação fecha, achava, puta, acho que tem um espírito aqui. Friozinho na espinha. Ah, olha aí. E aí, na minha imaginação, eu lutava com esse espírito, com esse monstro ali, queria me fazer mal e ganhava a batalha. Já vi nada assim pra não forrar a batalha, né? E com o meu Walkmanzinho ali, igual a Violeta, né? Que legal, cara. Então, é bem inspirado nessa época aí da minha vida, sei lá, dos 12, 13 anos, né? É, nas suas mini-biografias, né, consta que você teve uma banda antes. Tive, várias. Era de punk? Era hardcore. Mas, você quis colocar o punk no gibi? Isso. E isso é parte da sua infância também? Também. O meu primeiro CD que eu ganhei foi um CD chamado Surf Attack, que era uma revista da época, de surf, né? E esse CD que meu pai me deu, na época, acho que 96, 97, por aí, tinha uma coleção ali de... Era tipo uma mixtape, assim, com várias bandas de hardcore. Então, aí, já desde muito criança, já tive contato com hardcore, com punk, né? Meu pai sempre foi roqueiro, assim, também. Ele sempre gostou muito de música. E, então, desde pequeno, eu já tenho esse contato, né, com hardcore, com punk e depois ali também. A gente comentou de Tony Hawk, né? Quando veio o Tony Hawk 2, a trilha sonora, putz. E aí, todo mundo começou a gostar muito, assim, né? Foi uma época bem legal, porque, tipo, todo mundo tinha essa identificação com skate, hardcore, punk e rap, né? Na época acabou pra fazer amigo, né? Eu fiz muito amigo. Era muito bom. Podia conversar de gol pra gol com um monte de gente. Você jogava Need for Speed? Não. Tinha o Need for Speed Underground. A trilha sonora era boa também. A trilha sonora foda também, cara. Até hoje dá vontade de você jogar no Google. Need for Speed Underground playlist. A gente ficava lá só ouvindo pra lembrar a nostalgia da época, assim. Era legal, cara. Era viciado em Mario, Pokémon, Tony Hawk e FIFA. E FIFA. Uma boa juventude. Era FIFA já? Ah, o In Eleven, acho. É, eu lembro muito do In Eleven. O In Eleven foi realmente um fenômeno quando saiu assim. Que era da Konami, né? Quando a Konami ainda fazia jogo de videogame bom, né, cara? A capa do Zine começa com ela gritando Gaba Gaba Hades, namores aqui, né? E tem essa coisa da música também muito legal. Na HQ agora, na HQ principal, né? Que a gente tá fazendo a pré-venda aqui, é muito bacana. Porque toda hora aparece o que ela tá ouvindo, assim, né? E ela escolhe as músicas mais legais, mais animadas pra ela, dependendo da ação ali, né? E é muito bacana também porque você pode ler o quadrinho ouvindo aquelas músicas, né? Vocês vão preparar uma playlist no Spotify, imagino. Vão preparar? Ah, não, já tem que estar aqui. Já deixa o link na descrição. Que aí, mesma coisa do cara que jogava Tony Hawk, que curtia as músicas. Ele vai atrelar essas músicas ao superpunk, cara. Porque é uma delícia acompanhar esse quadrinho ouvindo essas músicas, né? Na HQ a gente pode colocar um código... Um QR Code? Não, aquele de Spotify. Ah, também não. Ah, inclusive tem no Chame 100, pô. Exato. A gente fez no Chame 100 também pra galera ouvir as músicas. Que até você compôs, né? Só que a gente deixou um QR Code na última página, ó. Vamos fazer a mesma parada, mano. Opa, vamos. Legal, fica bem bacana, cara. A ideia é como se fosse uma trilha sonora feita pela Violeta. Com as bandas que ela gosta, com as bandas que ela escuta. O The Best Of dela. The Best Of, The Fine, esse de Violeta. É isso, né? O que ela escuta ali pra dar porrada em Monstro. É, eu fazia os meus também. O Danielzinho tá ligado? Porque uma vez a gente andou de carro junto, tem até vídeo no canal. Body, body, hits. Não, era usar a ganhada. O Danielzinho abriu ali meu... Como é o nome? Daqui, o porta-luva. E viu aquele... 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 Casezinho. C.D. C.D. Tudo lá... Tudo já esturricado, aquele coro velho. O C.D. amarelaço já. O C.D. amarelado. Descascando já. No C.D. tinha, inclusive, um cara de... Não tinha um cara de skate, assim, daquele C.D. clássico, laranja, assim, mano? Eu acho que tinha. Tinha um rapazinho de skate, assim, e tudo no caletão, assim, sabe? Aí era a zaga-hada, as minhas coletâneas. Uma das coletâneas era a body-body, hits. Mas isso é um clássico, então ela faz isso também. Olha que legal, mano. Só que ela faz na fitinha, né? Na fitinha com sete. Eu fazia quando eu era criança também, né? Aham. Deixava ali... Já sabia o programa de rádio que tinha as músicas que eu curtia, já ficava ali no esquema. Só o rec ali, ficava. Aí dava o... Tchac! Tanto que várias fitinhas que eu tenho, tinha lá 89. Aí começava a música. E era difícil saber, né? Tinha que dar os top rádios, né? Tinha que parar. Era difícil fazer uma boa fitinha, assim. Era difícil, era difícil. Era certinho. Às vezes você começava a música errada. Puta, errei que vou botar a fita aqui. E já era, né? Porque a rádio... A rádio vai embora. Cara, eu tinha fitinha também. Sabe o que eu fazia de fitinha? Vocês vão me julgar muito agora. Não me julguem. Jamais. Não me julguem. Por quê? Você nem... Eu vou falar isso pro Petreca. Eu não tô nem falando pra você que eu sei que você olha e julga. Com certeza. Eu julgo tudo e todo. O tempo todo. Eu fazia... Mas sempre pra mim mesmo. Nunca falando. Estrealiza, tá bom. Às vezes. Pra mim ele estrealiza todo. Pros amigos. Mas eu fazia playlist de buscas favoritas de anime. Ah, tá bom. Você faz até hoje. A única playlist que você tem no Spotify agora é favoritas de anime. No YouTube, lá. Aí tinha aquelas famosas do Samurai X, do Digimon Thumbers. Nossa, era uma música da hora. Da hora pra caramba. Mas as vezes são japonês dela. Já punei. Porque Digimon você assistia? Você falou que assistia Pokémon também. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. Volta, Mids. Do presente e do futuro. E da onde for. Foda. Punk demais. Vamos gravar? Vamos gravar? Quero você começar o programa. Se virar uma série, você é encarregado da abertura. Pô, sem dúvida. Cara, mas sabe que é uma delícia isso? É bonito isso. Porque essa HQ, ela traz muito essa vontade de conversar, de trocar ideia, de curtir a rua. Essa coisa nostálgica. É uma delícia isso, né? Você tá me lembrando de tudo isso, cara. Realmente, a HQ traz uma nostalgia da infância muito boa, cara. Total, total. Nessa época, eu assistia Super Patos, mano, no Disney Club. Nossa, era muito bom também. E tinha uma música que você podia fazer igual Super Punk, porque era demais. Ele está chegando, Super Punk. Aí você troca. Yeah. Tinha, yeah. Você via, mano? Cruze, cruze, cruze? Nossa, eu assistia. Então não tem como, cara. Você não sabe o que eu tô falando. Cruze, 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 tchau. Sim. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Sim, é. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Obrigada. Bom, mas o zine, ao contrário do que vocês possam estar imaginando, é outra parada. Ele não tá no nosso gibi Super Punk aqui, né? Aqui meio que teve um reboot, né? É, e não precisa, né? O pessoal vai falar, mas eu preciso ler pra entender. Não, aqui foi o comecinho da ideia. É. Inclusive o... Aqui é um piloto, né? Inclusive muita ideia aqui que funcionou legal, o Petreca adaptou. O Petreca e a Mids adaptaram, né? Pra essa nova versão, né? Mas como é que foi a entrada? Quando é que você percebeu que... Beleza, eu consegui fazer esse zine. Só que eu quero fazer um projeto... Maior. Maior. Quero expandir esse universo. Em que momento entrou a Mids na jogada? E a chatrone, né? Como é que foi sair aqui de 2017 e chegar agora em 2024? Pra essa personagem eu sempre quis fazer uma coisa maior do que só o zine, né? O zine foi uma forma de experimentar ali técnica, personagens, tipo de narrativa, né? Eu fiz esse zine mesmo como um primeiro contato com a personagem, né? Aí, beleza. Saiu o zine, achei legal, gostei, quis continuar e eu apresentei pra chatrone, que é a produtora que tá com a gente hoje também. Já trabalhava com eles antes, né? Fazendo frila, fazendo alguns projetos. E eles gostaram do projeto, apadrinharam. E a gente vem desde 2017 fazendo alguns desenvolvimentos juntos, né? A gente testou com outros roteiristas, com outras pessoas e até que, enfim, a animação é um processo muito longo, muito demorado, né? Depende de vários fatores. Então a gente sempre foi, durante esses anos, tentando desenvolver o projeto, né? Até que em 2022 a chatrone falou, olha, acho que eu tenho a roteirista perfeita pro projeto e agora vai. E aí me apresentaram a Mids e foi mesmo. A gente se deu bem logo de cara, né? Trocou muito bem, assim, de primeira. Assim, a gente tinha referências parecidas, gostos e tal. E a gente começou a trabalhar em 2022 nessa nova fase do superpunk, né? Nisso também entrou o Rafael Bali, que é um mitólogo. Olha, vocês têm um mitólogo. Um mitólogo. Chique, né? Caraca, chique demais, hein? Ou seja, ele que cuidou da mitologia por trás dos monstros, que a Mids tava explicando antes, né? Incluindo mitologia brasileira e tal. Legal. Isso, o Rafa foi quem trouxe... O Rafa conhece muito de muita mitologia. Maneiro, mano. Então ele veio, assim, com uma carga bem grande de conhecimento, de desenvolvimento de mitologia, né? E juntos a gente desenvolveu um arquivo de mais de 20 páginas, sobretudo sobre superpunk, né? Interessante isso, que quando você mergulha na parada, você realmente estuda tudo. Você recorre a pessoas que entendem muito. O Chame 100 foi um puta de um estudo gigante que você fez também, né? Às vezes nem tudo isso está propriamente na história, mas o universo é muito bem construído. Ah, sim. É, e aqui é calcado mais na realidade, claro, e também nos mitos japoneses, mas tem assim, textos. É quase um projeto acadêmico sobre o instrumento Chame 100 aqui, a cultura japonesa como um todo. É, nos extras, inclusive, tem bastante conteúdo. É, agora pra desenvolver o superpunk, beleza. Vou recorrer a especialistas também. Então vem cá, Mirtes. Vem cá, Rafael. Vamos desenvolver essa mitologia. e for a fundo na coisa mesmo. Eu odeio não ter resposta pras coisas. É. Eu acho que vem daí esse lance de querer cavar muito fundo no que eu tô fazendo, né? Então, no caso do Chame 100 eu vou fazer uma história sobre um instrumento que existe, uma mitologia que existe. Então eu vou tentar conversar com as melhores pessoas que eu puder acessar pra fazer o projeto o mais pertinente possível, né? E com o superpunk é a mesma coisa, né? Eu gosto de escrever, mas eu tenho minhas limitações como roteirista. Então, como é um projeto que eu quero que ele seja maior do que um zine de 40 páginas, eu vou procurar companheiros e pessoas que possam me ajudar a tornar esse projeto o melhor possível, né? E aí entra a Chatrona, entra a Mirtz, o Rafa, a Pipoca e o Nantim. É, é, é. Pô, muito legal. Legal demais, cara. Muito legal. E o Daniel tava falando antes que a HQ já nasce premiada. Sim. E aí a gente traz de volta a Mirtz pra cá pra falar dessa premiação e da ida de vocês pro Festival de Anessique pra apresentar pra lá esse projeto superpunk. Não é verdade, Mirtz? É verdade. A gente tava falando disso agora há pouco. E aí vem essa parte da história do superpunk que eu quero entender. Porque o Gui, beleza, desenvolveu o zine, a Chatrona gostou, falou vamos fazer uma animação, juntaram vocês e aí vocês foram pra Anessi. Anessi, gente, pra quem não sabe, é o festival mais prestigioso de animação do mundo. Do mundo inteiro. É o maior, talvez? É o maior. É o maior festival de animação do mundo. Como que rolou vocês irem pra lá? A gente foi pra lá, depois que a gente construiu toda a mitologia com muitas páginas, a gente construiu um documento que se chama Bíblia de Venda, né? Que é o documento onde são os personagens, o universo, sinopses de episódios. E aí a gente foi levar esse documento pra venda e tudo mais. Só que abriu um concurso que é patrocinado pela Anessi, que se chama, que é de um, é Anessi mais um grupo de mulheres na animação, que chama Stories by Women, que é um programa que eles têm, que eles chamam mulheres, roteiristas, produtoras, que trabalham com animação pra poder dar essa oportunidade de ganhar uma credencial pra ir vender esse projeto no maior festival de animação do mundo. Olha só! Chama Anessi porque acontece na cidade de Anessi. É, é tipo Anguleme, né? O festival de Anguleme, de quadrinhos. Que é o mais prestigioso de quadrinhos, de Anessi na animação, né? Isso, exatamente. E a gente foi tudo no 0800, assim, tudo pago. Oh, é isso. Hotel legal. Caralho, é bem maneiro. Aí foram você e o Petreca. Isso, fomos lá. E a Chattrone foi também ou só vocês dois? A Chattrone foi também porque eles são comprodutora de animação, uma edição todo ano, porque eles têm que ir lá também vender outros projetos e vender o nosso também. Ó, é muito gostoso ir no 0800 mesmo, né? Nossa, fomos no 0800. Só curtindo, véi. O projeto já nasceu com o pé direito já, né? Porque já premiado na França, curtindo lá, tomando uns vinhos. Tomando vinhos, sim. Nadando no lago. Depois vocês dêem o Google Lago de Anessis. Toma lá. O único problema disso é viajar com o Petreca, né? Foi legalzinho. Foi legal, foi legal. Tava em quartos separados, né? E aí, dando certo, dando certo. Quarto bom. Tava na França. Tem tudo isso. Mas viajar com o Petreca é mó maneiro. Quando a gente ia, altas idas e vidas pra Idaiatuba, véi. Viajar pra Idaiatuba, 40 minutos. Não faltava assunto, né, Gui? Ele tá querendo desmerecer. Ele tá querendo desmerecer, cara. Tanto o Gui como o Idaiatuba. A gente tá falando de Anessis. Vai pra Idaiatuba. Vamos seguir o marco. Eu só quis defender o Gui e o Virte. Não, não. Tá tudo certo. Foi ótimo. A gente se divirtiu bastante. Vemos muitos vinhos. E fizeram várias apresentações lá com... É, estúdios grandes, né? Renomados, né? A gente apresentou pra Warner, apresentamos pra Disney. Apresentamos até pra... Assim, Anessis é como se fosse um grande festival em que você pitia pra qualquer produtor que estiver passando ali na... Pitia. Pitiar é o verbo. É um verbo. Apresentar. Pit. Ah, apresentar o pit. O pit. Pitiar. Pitiar. Olha, eu insisto também. Vamos começar a usar, Daniel? Vou começar a usar como se eu soubesse há muito tempo. Já pitiei várias paradas aí. É que não rolou, né, Drago? Rô, rô, rô. Mas é, assim, foi uma experiência excelente porque a gente, na verdade, foi sentindo até com as próprias pessoas que a gente apresentava coisas na história que não estavam tão boas. Isso sempre é bom, assim. Porque daí você fala, ah, isso não tá bom. Talvez a gente tenha que repensar isso pra simplificar. Foi ótimo. A gente teve uma coisa muito legal desse projeto. Foi desse projeto que levou a gente pra lá. O Stories by Women. foi o fato da gente ter tido mentorias com profissionais muito renomados, assim. É uma galera, assim, braba, braba, que falava, ó, você tem que pitiar desse jeito, você tem que chegar no produtor desse jeito. Olha que foda, cara. É, a gente teve todo um treinamento muito legal, assim. Acho que isso foi essencial pra gente também voltar pro Brasil. Não só repensar o projeto, mas também reapresentar e refazê-lo, assim, mesmo pra tornar ele mais robusto e bonito, assim. E até ele melhorou muito, inclusive, após essas sessões, assim. Assim, logo mais vem mais por aí, assim, né? Sensacional. É, porque isso foi o ano passado. Isso. Então tem coisas rolando. A HQ tá saindo agora. E aqui, quem acompanha o Poker Nenkin vai vir em primeira mão. Exatamente. Se tudo der certo aí, logo, logo esse projeto nascer, né? Caramba, já pensou que é emoção se isso vingar mesmo? Muito legal, né? Vai vingar, né? Quando isso é vingar? É, quando vingar. É quando, nem se. É quando vingar. A gente sabe que demora, porque a hora que vingar tem que produzir tudo, tal. Mas, poxa, que experiência, né, Mirtz? Não, foi maravilhoso. Gente. Tá saindo ainda em... É isso, é toda vez... Quando a gente... Foi muito bom quando a gente recebeu a notícia. Eu tava mega desanimada, assim. Falei, putz, tá dando tudo errado esse ano de 2023. Tá tudo... Meu Deus. Aí, isso que o Pedreca mandou uma mensagem falando. Você viu o seu e-mail? Aí eu falei, não. Aí eu abri o e-mail. Então ela tava lá, assim, tu fosse. Foi selecionado pra nesse. Eu, puta, a gente comecei a chorar. 2023 tá foda. Manca reclamei. Melorando. Ódio, nossa, mandando ódio pra todo mundo. As pessoas, todo mundo na chaturante ficou emocionado. Porque todo mundo acredita muito nesse projeto também, sabe? E acho que quando a gente foi pra lá, a gente também sentiu que as pessoas acreditavam muito no potencial do projeto. Isso foi também muito regratificante, assim. Cara, que demais, que história. E legal saber que de lá vocês voltam com uma bagagem muito boa. A ponto de, acredito eu, ter até refletido na HQ, né? Porque nesse momento, a HQ, vocês ainda estavam trabalhando nela, fazendo ela, né? Pra gente publicar agora, agora esse ano, né? Porque o Super Punk já é um original Pokémon. Quem que a gente também vem conversando com vocês e com a Chatrone há um tempo pra desenrolar ela. Tanto que a gente chegou a anunciar pro ano passado. Aí achamos melhor adiar pra esse ano e agora tá chegando. É por conta desse movimento todo, né? É. Foi sensacional. Obrigado pela confiança em publicar esse projeto tão especial com a gente. Eu também tô muito feliz, assim. Eu gosto muito das HQs que vocês publicam também. Enfim, é. Eu acho que é... Tem algumas coleções isso, mas é isso. Eu acho que é muito bom saber que a gente tem que ter uma coisa física. Porque a animação, ela é tão imaterial. Tipo, não é o HQ que você consegue pegar. Tá na estante, tá na sua casa, né? É, exato. Tocar, ver o desenho, tocar, ver a cor, assim. E tá linda, gente. Vocês não têm ideia de como tá linda. Tá espetacular. Não, as imagens que vocês estavam vendo aí entregam isso que a Miris tá falando, né? Realmente, tá um trabalho absurdo. O colorido e o traço do Gui estão no auge dele, assim, sabe? Tá realmente arrebentando. É primorosa. Primoroso. E parabéns, mais uma vez, porque essa história é fantástica. Sim. Realmente fantástica. Eu acho que é na hora da gente, inclusive, passar a ficha técnica, né? Do livro pra galera. Uma curiosidade, hein? Pra Terror dos Lombadeiros. O Guilherme, acho que vai ser o primeiro autor da casa a ter vários formatos diferentes. Ele tem três. Tem três formatos. Tem o Ogiva. Aqui, ó. Grandão, formato Magazine, então. Ogiva, formato Magazine. Foi em 2020. Isso. 2020. Aí depois do XVI, formato mangá. Formato mangá. Formato mangá com capa dura. 2021. 2021. 2021. 2022, tava previsto superpunk, veio pra 2023, formato americano agora. Agora, formato americano. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ficar, vai ficar legal, vai ficar uma escadinha aqui, né? Não, mas é legal, cada projeto perde um formato, né? Exatamente. Cada projeto perde um formato. E olha que maneiro. Aí já entregando o futuro. Porque Chame 100, eu acho que vai desenrolar, acho não, vai desenrolar em mais projetos. Então vem mais, aí bateram lombada. O Giva tem livro novo esse ano também, que tá lá no catarse.me barro Giva. Dá lá pra você garfar e vai vir no mesmo formato. E o superpunk, como vocês estão vendo daqui ao longo desse programa inteiro, pode muito bem rolar muito mais coisa no futuro, certo? E a Chattrone pode ser a casa das animações de superpunk, mas a casa das quadrinhos é a Vipoc daqui! Obrigado, Chattrone, inclusive, pela parceria e confiança. Bom, a pré-venda tá aqui, quando sai HQ, Daniel? 11 de julho. 11 de julho! 11 de julho! Julho, tá bom, 11 de julho. E preço de capa R$ 84,90, mas na pré-venda com 30% de desconto. As duas edições, tá tanto a normal quanto com o bookplate. Mesmo valor. Mesmo desconto, mesmo valor. Ambas com 156 páginas. 156 páginas, coloridíssimas, em papel cochê, capa dura, com verniz, coisa linda, com uma guarda espetacular, uma das guardas mais bonitas que eu já vi, interessante, vai ser maravilhoso ter um autógrafo nela de vocês. Cheio de referências punk lá. Espetacular, vai ficar assim, um gibizasso por, não falei o preço ainda, R$ 59,40. R$ 59,40 na pré-venda. Na pré-venda, R$ 59,40. Olha, é um quadrinho que você vai apresentar pra família toda. E vai adorar. Todo mundo vai se divertir. Realmente é um quadrinho pra você se divertir e fazer uma viagem ao seu passado. Isso, no caso, se você for pessoas da nossa geração, você tem filhos, esse gibiz vai fazer parte da história dele. É. É, aí no futuro, o passado do teu filho terá super punk. Olha só. Não é interessantíssimo, mano? Muito, muito interessante. É isso. Ah, legal demais. Ô, Mitz, que prazer, que honra estarmos com o super punk. Obrigado. Não, tô animada. Ó, faz uma despedida da galera antes do Gui chegar aqui pra fazer a dele. Beijo, gente. Comprei o super punk, tá lindo, tá maravilhoso e é isso. Aê. Tele-transporte. Aê. Aqui, muito obrigado. Uma vez. Muito obrigado por mais essa jornada juntos. Muito obrigado aos leitores e venham ser punk conosco. 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 Cara, vamos colocar isso na quarta capa, por favor. E venham ser punk conosco. É isso. Tchau, pessoal. Toda quarta, sexta e domingo. Aê. E venham ser punk conosco. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.